Mauro, ontem uma das coisas que o Vitor Pereira falou e talvez a palavra dele hoje vale muito pouco mas ele falou, ele não quis falar sobre o reforços ou o que vai ser, o Flamengo ele não entrou nessa de não, falta jogador tal, jogador Y, jogador X e tal tem algum problema de elenco no Flamengo a não ser o que parece claro que os caras não gostam do Vitor Pereira? Bem, até a semana passada eles corriam e pareciam que não estavam contra o técnico de novo, não tem como separar um jogo do outro oito dias antes os caras jogaram o mesmo sistema de jogo, três zagueiros só mudou um jogador e o Flamengo jogou bem, jogou melhor que o Fluminense venceu, nós aqui elogiamos de fato porque por que mudou tanto? com relação ao jogador, acho que falta de alguma contratação de um volante mas não é por isso, são jogadores para compor o elenco e dar mais opções acho que não passa por aí a questão o ponto é que toda vez que você mexe no vespeiro de mudar a forma de jogar do time, de alterar a maneira como a equipe se comporta, você tem ali vários efeitos colaterais sujeitos a acontecer e estar acontecendo de novo acho que esse que é o ponto agora, insisto, a grande questão é por que os jogadores não são questionados por que os jogadores sempre passam em leno por que está tudo sempre bom para eles por que no final do ano passado ainda com o Dorival eles entraram de férias depois da Libertadores eles não jogaram mais nada, ninguém queria mais nada e fica tudo bem porque a relação é paternalista ninguém cobra o Landim, quando era candidato falava que cobraria como faz nas suas empresas que seria uma relação profissional isso não acontece não existe ô Mauro, pera um pouquinho não é a primeira vez que você fala isso eu quero te lembrar o seguinte quais eram as empresas de Landim? com a Ike Batista? aquela que ia perfurar petróleo que as velhinhas aposentadas morreram com uma grana e que não aconteceu nada? até hoje nem vidrinho de perfume cabe o petróleo que ele extraiu? o Landim é desses empresários bem-sucedidos brasileiros que de bem-sucedido não tem nada nada é bom registrar isso esse é o discurso dele mas ele como empresário bem-sucedido não existe mas é isso que eu estou dizendo quer dizer, o discurso dele era um e na prática é outra coisa que acontece ou seja, o torcedor do Flamengo quando via entrevista do Landim e ele falava esse tipo de coisa o que ele imaginava? ele não vai se aprofundar na vida empresarial do Rodolfo Landim ele vai pensar esse cara é um cara que tem uma carreira ele é um cara de sucesso na profissão dele é um empresário e ele fala que vai cobrar que vai ser um ambiente profissional cobrança profissional do Flamengo com o elenco não tem não tem nenhuma eles fazem o que eles querem estão de folga hoje estão de folga os jogadores tem jogo quinta-feira estão de folga tomaram o sacode folga agora, eu queria falar um pouquinho sobre o Fluminense essa régua não vai medir o Fluminense para esse ano o time molenga e banana do Flamengo de ontem não vai ser o adversário do Fluminense como disse o Arnaldo em toda essa jornada de três competições porque nem o esporte cristal com toda a sua limitação foi o adversário presa fácil como foi o Flamengo de ontem então assim tem que entender que elogios ao Diniz ao Fluminense ao Marcelo o Marcelo não vai pegar na bola e trafegar ali por onde ele trafegou da direita para a área central do campo buscando a posição de chute e o Cebolinha vai molenga em cima dele o Gerson realmente fica caído no gramado e ele chuta a toda vontade não vai acontecer toda hora não vai ter aquela troca de passos que o Ganso sozinho toca para o cano o cano entra cara a cara com o goleiro para fazer o segundo isso não vai acontecer toda hora por mais que esses jogadores tenham qualidade porque o adversário vai oferecer resistência o outro time vai jogar a bola vai marcar vai chegar junto tudo que o Flamengo ontem não fez e a grande pergunta que o Landinho tinha que fazer hoje o Marcos Braz para os jogadores não de folga mas lá no CT era por que no sábado vocês jogaram assim e ontem jogaram assado o que aconteceu nesse intervalo além do fiasco contra o Alcas por que esse comportamento essa é a pergunta porque houve uma clara mudança de comportamento e o sistema de jogo era o mesmo então o técnico tem culpa óbvio isso é o chuveiro molhado repito mas tem mais gente e não adianta você tirar só o treinador e continuar todo mundo ali à vontade e aí o próximo técnico já chega rendido porque ele chegou no rival ou chegou ao Sene ou eu trabalho com os caras aqui em parceria comendo na mão deles ou não vai rolar é isso que acontece então fica nesse círculo vicioso é uma coisa muito evidente eu acho incrível que as pessoas não percebam isso eles só peçam a saída do técnico e uma troca de dirigentes que pode acontecer que não vai adiantar nada se você mantiver esses gerentes todos essa turma toda no CT que a gente não sabe o que eles falam